11 horas e 56 minutos, estamos de volta e você que tem do outro lado está curioso para saber que história que o Ipermeno vai trazer para a gente hoje? Eu também estou curiosa. Vamos ver o que os bonequinhos do Ipermeno trazem hoje. Solta aí. Alô Brasil, alô Calcaia. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui diretamente da sede do Mulambo Futebol Clube. Ao lado dele, o craque do Mulambo e da seleção Chico Pezão. Ele que esteve ausente de várias partidas do Mulambo. E aí, Calcaia, o que foi que houve, Chico Pezão? Por que essa ausência, meu ídolo? É, com certeza, né? Realmente, você está de parabéns pela sua informação. Eu fiquei ausente aí de alguns jogos, né? Mas é porque eu estava com dores nas pernas, muitas câimbras, estava sem vitalidade. A mulher lá em casa estava reclamando que eu estava muito mole. Inclusive, né? Eu não estava nem chegando mais junto. Não estava mais dando no couro. E o vizinho está de parabéns. Pera aí, o vizinho? Mas por quê? Ah, é, porque ele me indicou hipermemo. Chico Pezão, fale pra gente, depois que você passou a tomar hipermemo, você foi ou não foi pra galera? É, eu fui, foi pros braços da minha mulher. Ui, fui bater o centro. E ela disse que eu estou de parabéns, graças a Deus. Se você já não está mais batendo aquele bolão, não arruma desculpa, hein? Nem pro homem, nem pra mulher. O negócio é cuidar da circulação do sangue. Hipermeno faz toda a diferença. Promoção pra você que vai ligar agora. Atenção! Os dez primeiros que ligarem agora vão levar dois frascos de hipermeno por cem reais. Dois por cem reais e em duas vezes no cartão de crédito. Ligue agora! Nove, nove, quatro, trinta, quatro, meia, quatro, meia. Mande um WhatsApp, pede hoje e recebe amanhã. Nove, nove, quatro, trinta, quatro, meia, quatro, meia. E a loja fica no centro de Manaus. E olha só, gente, a justiça concedeu habeas corpus aos três secretários do governo Melo. Pedro Elias Afonso Lobo e Evandro Melo, irmão do ex-governador. Presos pela Polícia Federal por desvios de dinheiro da saúde pública do Estado. Além do pagamento de fianças, os ex-secretários também vão usar tornozeleiras eletrônicas. Quem traz os detalhes pra gente? Juscelio Paiva na tela. Quem concedeu os habeas corpus foi o Tribunal Regional Federal da Primeira Região aos três ex-secretários. De administração e gestão, Evandro Melo, da saúde, Pedro Elias e o da fazenda, Afonso Lobo. Os três haviam sido presos em dezembro do ano passado, junto com o ex-governador do Estado, José Melo, e a ex-primeira-dama, Edilene Oliveira. Foi durante a operação Custo Político da Polícia Federal que foi um desdobramento da operação Maus Caminhos. Quem investiga o desvio de mais de 110 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Para Pedro Elias e Afonso Lobo, foi estipulada fiança de 100 salários mínimos, o que equivale a cerca de 95 mil e 400 reais. Já para Evandro Melo, foi estipulada fiança de 200 salários mínimos, o que alcança 190 mil e 800 reais. Vale reforçar também que, além do pagamento de fiança, a Justiça também determinou que os ex-gestores e a ex-primeira-dama devem usar tornozeleiras eletrônicas e cumprir algumas medidas, como não se ausentar de Manaus, não visitar órgãos públicos e comparecer em juízo periodicamente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Mais uma página dessa novela, que é a Operação Maus Caminhos, uma das fases da Operação Maus Caminhos, que redundou aí, que acabou resultando na prisão dos secretários de Estado, do ex-governador e da primeira-dama do Estado, que ainda, até hoje, continuavam presos. Agora a gente vai aguardar, a Justiça vai aguardar o cumprimento dos mandados de soltura. Doze horas em ponto. Uma boa tarde para você que está aí do outro lado. A denúncia do Ministério Público ofereceu denúncia contra o desembargador aposentado, Rafael Romano, por estupro de vulnerável. E essa denúncia foi encaminhada na terça-feira à Justiça. O magistrado é suspeito de abusar sexualmente da neta, quando ela tinha sete anos. Atualmente, a menina tem 15. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter Márcio Azevedo. A denúncia foi apresentada pelo promotor de justiça Rodrigo Miranda Leão, a vara especializada que combate os crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Agora, cabe ao Tribunal de Justiça marcar as audiências de instrução e julgamento sobre esse caso, que envolve o desembargador aposentado Rafael Romano, que é suspeito de abusar sexualmente da neta, que hoje tem 15 anos. Segundo a denúncia, que veio à tona no mês de fevereiro, a garota contou à mãe, que é advogada, que era abusada pelo avô desde quando tinha sete anos. E que último abuso sofrido teria acontecido ano passado, quando ela estava com 14 anos. Depois disso, o caso foi parar no Ministério Público, que agora apresentou essa denúncia. E também, além de pedir que sejam marcadas audiências para ouvir todas as testemunhas, a vítima e o desembargador aposentado, também é solicitado, é pedido na denúncia, que o desembargador arque com uma indenização de 150 mil reais sobre todos os danos sofridos pela neta ao longo desses sete anos em que teria sido abusada. Só para lembrar, o desembargador aposentado Rafael Romano já esteve à frente da vara da infância e da juventude aqui do Estado. E foi ele que, em 2012, deu autorização para que acontecesse a Operação Estocolmo, que na época colocou atrás das grades empresários e políticos envolvidos com o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado. Nós tentamos falar com a defesa do desembargador aposentado Rafael Romano, mas não obtivemos sucesso. Que dramático, né? Que antagonismo o comportamento de um desembargador que esteve à frente, como muito bem disse Márcio Azevedo, que esteve à frente do juizado da infância e da juventude e agora está acusado, porque o Ministério Público já ofereceu a denúncia, é acusado de estupro de vulnerável contra a própria neta. Que situação, viu? Que situação a gente vê um homem que lutou tanto pela justiça e defendeu os menores, defendeu os adolescentes, agora envolvido numa história como essa que a gente traz para você que está do outro lado acompanhando o programa. 12 horas e 2 minutos, continua ligado com o nosso programa da comunidade, manda mensagem pelo nosso WhatsApp 994217147. Olha, gente, na noite de ontem uma escola de inglês que fica ali na Grande Circular, na zona leste de Manaus, foi assaltada. Você está acompanhando aí o momento em que dois homens sobem as escadas que dão acesso aí até a escola. Eles estão de boné, você está vendo aí, olha, para que eles não sejam identificados. E aí ele ainda põe ali uma camisa, pronto, amarrou a camisa e vai anunciar o assalto, anuncia o assalto. Está todo mundo ali já tirando o celular, tirando carteira. Olha só que pânico, todo mundo se joga no chão, que humilhação. Dá entrega mesmo ali o celular, põe o celular do lado, porque a gente sabe que bandido é truculento, né? O bandido é truculento. Se você disser que está sem o celular, ele já quer atirar. Pegou uma mochila, uma mochila de uma das pessoas que estava ali na escola de inglês, saiu recolhendo tudo, os dois homens, olha só, de arma em mãos, vai lá, abordou todo mundo. E aí já é, esse é o momento da entrada dos dois. Tenta separar um momento ali, por favor, Cris, em que a gente consiga ver mais ou menos o rosto deles. É difícil de ver ali o rosto dos dois, viu? E olha, vou dizer, viu, são duas pessoas que conhecem ali bem a estrutura, não estão arriscando. Já entraram ali nessa escola, que sabem direitinho onde é que está a câmera, sabiam que não ia focar direito o rosto, que não ia visualizar o rosto. E aí o momento em que eles fazem o assalto. Quem tiver informações, reconhecer qualquer um desses dois aí, pelos trejetos, pelo andar, porque quem convive com a pessoa sabe quem é, consegue identificar, ligue para o 181, que é o telefone para contato, para poder a polícia ir atrás desses dois indivíduos que cometeram esse assalto nessa escola de inglês, lá na zona leste da cidade. Olha só, ainda bem que eles não bateram em ninguém, né? Porque quem está assim, armado, já quer logo dar coronhada, agredir as pessoas que não tem nada a ver com a história. Está aí os dois, ó, chegando até a escola e cometendo o assalto em seguida. Quem tiver informações, ligue para o 181. 12 horas e 4 minutos. Ah, sim! Olha, mostra a imagem para mim ali, porque parece que teve um, que o diretor está me chamando a atenção aqui. Olá! É, ele jogou, acho que para debaixo do sofá, isso! Ele jogou para debaixo do sofá, olha só! Que esperto, hein? Né? Foi, ele, olha, ele, isso é um risco, risco enorme. Eu achei esperto porque o cara não estava olhando ainda bem, né? Mas é um risco, porque o homem podia ter visto e podia ter atirado contra ele. Você está vendo que ele ainda vai lá a bordal? E olha, eu vou dizer uma coisa para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa. Ele chega, que é uma arma. E outra, quando o bandido chega até a pessoa, a pessoa diz que não tem nada, ele ainda fica chateado e dá tiro. Ainda assim! Então é importante que você deixe o do bandido, né? Deixa ali um dinheirinho no bolso e fala, só tem isso aqui, entrega. Olha aí, o momento em que ele chega a bordo e olha ali o homem se jogando atrás do sofá e já se encarregando de esconder os objetos embaixo do sofá. Olha só que situação. Eu acho que nessa hora o cara só pensa, meu Deus, vai levar meus documentos? Como é que eu vou tirar os documentos todos de novo? Olha aí, ó. E aí eles chegam lá, ainda vão lá nele, acho que não encontram nada e é o momento que encerra o assalto. É para acabar, né? É por isso que o indivíduo, quando pega um ladão desse, bate até matar. Que não é para fazer, é importante que eu diga isso aqui, mas a pessoa fica indignada. Você está vendo ali objetos que você demora tanto para poder comprar, parcelam o celular em 7, 8 vezes e levam o celular numa tacada só. 12 horas e 6 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente e liga para a gente para participar, que a gente vai trazer destaque de polícia. Um homem foi preso no porto de Manaus nessa quarta-feira e ele estava com mais ou menos 35 quilos de entorpecentes. A droga foi encontrada dentro das malas do suspeito. Dentro das malas. Não é a primeira vez que a gente vê o pessoal com drogas no porto de Manaus, no aeroporto. Não é a primeira vez. E a polícia está de olho, está de mutuca. A polícia está vendo o que está acontecendo. O caboclo acha que vai enganar a polícia. Não, não vai enganar. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você, presta atenção. Daqui a pouco a gente vai trazer para você esse destaque lá do porto. O Bruno consegue ir lá fazer e vai trazer os detalhes. Enquanto isso, acompanha comigo essa notícia. Duas pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos, suspeitos de atuar no tráfico de drogas na zona leste. Segundo a polícia, quando eles vendiam pouca droga durante a noite, eles assaltavam os ônibus para complementar renda. Acreditem. Valdir Adriano, conta os detalhes para a gente aqui na tela. Valdir. Passa no início da madrugada desta quinta-feira, cinco pessoas foram detidas por polícias militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária. Entre esses cinco, tinha três adolescentes. Eles dividiam o trabalho, como é que ia ser feito durante a madrugada. Da meia-noite até as três da manhã, eles traficavam. E das três até as seis, roubavam rotas que passavam para o Distrito Industrial. Quem vai explicar essa história é o Tenente Estevam, que era o Supervisor de Área da 14ª Cinco Nessa Noite. Como é que foi essa detenção desses três menores e também prisão desses dois infratores? Por volta de uma hora, teve uma guarnição nossa que estava em patrulhamento na Avenida Onyx, Nova Floresta. Ele se debarou com o cidadão com atitude suspeita. Foi feito a abordagem, foi encontrado com ele uma arma caseira, calibre 12. E ali, começando, o mesmo informou que ele fazia parte de uma quadrilha. Nesse horário, ele fazia a reserva, a guarda do local onde é feita a venda da droga. E pela parte da madrugada, de duas a três horas, fazia o roubo nas rotas. Devido a essa conversa com ele, ele foi entregando o restante das pessoas que fazem parte da quadrilha. E foi encontrado com uma menor de 14 anos, uma arma caseira calibre 20, municiada. E com o restante da quadrilha foi encontrado. Então, a paciente, supostamente, de cocaína, óxido e maconha. Agora a gente percebeu ali que tem a participação de menores. Essa tem 14 anos, o outro já tem 17. Todos eles já, inclusive, com reincidência no crime, né? Isso. A situação da arma, como foi encontrado com a menina de 14 anos, é como o de maior falou, que eles utilizam os menores justamente para segurar o crime ali, que já sabem que no futuro eles vão ser soltos. Então, eles utilizam esses menores justamente para querer se safar. Agora eles já confirmaram que faziam parte dessa organização criminosa, que já eram costumeiros de cometer crimes a esses ônibus, esses micro-ônibus que passavam ali pelo bairro Nova Floresta, Nova Conquista, onde houve patrulhamento. Isso, isso. No decorrer da ocorrência, eles acabaram confessando que é eles que cometem roubos ali nas rotas. E a gente tem e estamos combatendo esse crime no roubo das rotas, no intervalo de uma até três da madrugada. E mais uma quadrilha fora de circulação. O fato é que os menores foram encaminhados até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e os dois maiores, o Pablo, Adriel e também o outro que também foi preso, foram encaminhados aqui para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante no início da madrugada. Eu volto com você, o estúdio. Muito obrigada, Valdir Adriano, que traz os destaques para a gente. É uma tristeza, realmente. Mais uma vez, eu vou pisar, repisar esse assunto. É imprescindível que o nosso código de proteção à criança e ao adolescente, o nosso ECA, mude. A criança de hoje não é a criança de antigamente. É imprescindível que o nosso código penal, que é de 1940, mude. Nós não podemos tratar adolescentes que sabem exatamente o que estão fazendo, têm noção do mal como se fossem crianças. Inclusive, são usados para poder fazer o mal. De quem é a culpa? Para mim, a culpa é da sociedade, a culpa é dos pais, a culpa é do poder público, que não trabalha o emprego, que não trabalha a preparação. E, principalmente, a culpa é do menor que... Tem menor que sabe o que está fazendo. Tem menor que sabe o que está fazendo e quer fazer. Quer fazer. Esse aqui é o principal. Quer fazer. Sonha em ser um traficante de nome. Sonha. Mas é óbvio que tem todo um problema social por trás. A gente tem que parar com essa história de culpar só o resultado. A gente tem toda uma causa atrás, tem toda uma motivação. E começa nos nossos políticos corruptos, que se acham melhores do que eles. Se acham melhores do que o menor que está traficando. Quem rouba o dinheiro público não é melhor do que o traficante. Quem rouba o dinheiro público é pior do que o traficante. Que tinha nas mãos a possibilidade de curar doenças, de tratar doenças, de dar educação, de fazer políticas públicas de saúde, políticas públicas educacionais. E se abstém de fazer, se omite, nega esse atendimento. Eles são muito piores. A polícia apresentou o Jandeilson Moura dos Santos. 26 anos. Vocês lembram desse caso? Solta pra minha imagem da perseguição aí. Solta pra minha imagem. Vocês lembram do caso aqui? A polícia saiu no encalço, correndo. Inclusive, atirou contra o Lobo Mau. Lá vai o Lobo Mau correndo lá na frente. O Lobo Mau vai correndo lá na frente, de camisa listrada. Olha o Lobo Mau. Olha só. Esse flagrante, o Célio Paiva pegou isso. Olha aí, vamos ver de novo. Sobe o som, sobe o som. Ei, esse é o Lobo Mau. O Lobo Mau era o principal suspeito da morte de um homem que foi assassinado. Na noite desse dia aí, o Jandeilson Moura foi lá trazer as informações pra gente da morte do homem que estava numa banca de verdura. Ele vendia verdura? Sim, vendia verdura. O que que ele vendia além da verdura? Cadê? Solta pra mim aqui. O que que ele vendia além da verdura? Vendia droga. E aí, esse homem, esse homem fazia o quê? Ele quis atrapalhar o tráfico de drogas dos coparsas dele, dos culpiches. Entrou no meio do tráfico de drogas. De quem? Dos rivais dele. Entrou lá no meio pra poder... E aí, o que aconteceu? Ele foi executado pelo Lobo Mau. No dia que o Juscelio Pava estava lá trazendo as notícias pra gente, percebeu que a polícia identificou o Lobo Mau, saiu no encalço, mas o Lobo Mau conseguiu fugir. Só que não fugiu por muito tempo. Porque ele foi preso na segunda-feira. E quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela? Valdir Adriano. Pois é, Márcia, policiais da Secretaria Executiva de Junta de Operações prenderam na última segunda-feira um homem identificado como Jandeilson Moura dos Santos, de 26 anos, mas conhecido como Lobo Mau. Ele é apontado pela Polícia Civil como o mandante do crime que vitimou Ronaldo Rego Fonseca, de 35 anos. Esse crime aconteceu em janeiro, mais precisamente no dia 25 de janeiro, no bairro do Dom Pedro. Na ocasião, uma dupla foi presa em flagrante por policiais militares da 10ª SICUM no dia do crime. E quem vai passar detalhes sobre a prisão agora do mandante dessa execução é o titular daquele do 10º DIP, doutor Danilo Bacarim. Como é que vocês chegaram a ter esse suspeito? Bom, a partir do ótimo trabalho policial efetuado pela Polícia Militar, em que conseguiu lograr êxito na prisão em flagrante dos dois executores, eram o Adriano e o Railson. Ambos ficaram detidos conosco, foram interrogados, foram ouvidos, e foi feito um levantamento de dados a respeito de toda a situação. Existe um levantamento, a gente sabia que eles trabalhavam para o Lobo Mau e que havia uma vinculação. A partir desse momento, conseguimos vincular os fatos e colocar o Jandeilso como autor intelectual deste crime. Ele foi o mandante do crime. Ele conseguiu a motocicleta com outra pessoa, que também responde como autor do crime, pois entregou a motocicleta para que fosse feito o crime. Ele sabia disso, o proprietário da motocicleta. E entregou também a arma de fogo, que foi utilizada para assassinar o Ronaldo. Toda essa materialidade foi apreendida, até aqui nas imagens que o Baixinho está mostrando, essa Honda Titan CG 160 foi apreendida com um dos suspeitos também, né? E o armamento usado no dia da execução também foi recuperado por vocês, né? Sim, sim. O armamento foi entregue para a perícia, para fazer todo o trabalho pericial, né? Para termos a comprovação real da materialidade, o trabalho da perícia técnica. E a partir de todo este arcabouço probatório, esses elementos de informação que nós levantamos, realizamos a representação da prisão preventiva de Jandeilso, né? O qual também levantamos que é responsável por mais de um crime, mais de um homicídio. É o caso da Cíntia, que foi morta ano passado. Exatamente, que está a cargo da DHS. O juiz realmente entendeu que havia vinculação e decretou a prisão dele. A partir deste momento, com a decretação da prisão, buscamos cercá-lo e capturá-lo, até o momento que a equipe da CAOP, em uma atitude louvável, conseguiu efetuar sua prisão e temos menos um homicida na rua. Pois é, esse caso aí, inclusive, ele vai ser encaminhado direto para o Centro de Detecção Provisória Masculino, porque foi cumprido o mandado de prisão por esse homicídio acontecido no último dia 25 de janeiro, em Manaus. Eu volto com você ao estúdio, Márcio. Obrigada, Valdir Adriano. Muito obrigada a você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O Lobo Mau vai ser mau agora na cadeia. Não vai mais ser mau aqui na rua. Aí o Ivan diz, ele está mais magro, né? Porque quando ele estava correndo, naquela imagem dele correndo, não parecia magro, ele está correndo até hoje da polícia, por isso que ele emagreceu. Aí agora já não parecia magro, olha aí, ó. Aí não precisa mais correr, não, porque agora ele não vai ficar preso aí, vai emagrecer na cadeia agora. Olha, né? É, eu falei nada não. Olha, gente, um ex-presidiário de 33 anos foi executado com sete tiros à noite de ontem. No local, a vítima foi morta na frente da casa de familiares. E lá no local onde ele foi morto, era na frente da casa da família dele. Quem vai trazer os detalhes para a gente também é o Valdir Adriano, que quando ele sai, ele sai, ó, numa tacada só e traz um monte de notícia para a gente. Valdir. Pois é, Márcia, segundo informações de policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a socorrência, a vítima estava sentada aqui na calçada onde ele morava, aqui na rua Ibicaré, no Conjunto Mutirão, zona norte de Manaus, quando foi surpreendido por ocupantes de um veículo não identificado, de cor preta. Eles desceram do carro e dispararam pelo menos sete vezes contra esse homem. Fato que ontem estavam várias viaturas, viaturas do setor, mais a viatura de força tática, mas a viatura se desloca ali da rua e aconteceu o fato de que houve ali um homicídio, né, de fato uma execução. Não sabemos a motivação ainda, né, quem vai aclarar isso aí é o órgão competente, que é a Polícia Civil. Os disparos atingiram a cabeça, a região da lombar dele e também a perna. O serviço de atendimento móvel e de urgência chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito. O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde passou por exames e já foi liberado. Ele é velado nesse momento aqui na própria casa onde aconteceu esse crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. A gente pede que a população nos ajude a manter a segurança, nos informando sobre possíveis tráficos, né, as famosas bocas de fumo, para que a gente possa colocar nosso policiamento lá e prover a segurança. Nós pedimos apoio da comunidade, não a lei do silêncio. Gente, mais um caso de tráfico de drogas que termina mal e termina muito mal. Sabe como é que soluciona o tráfico de drogas? Sabe como é que acaba? Acabando os usuários. Tem que trabalhar a cabeça desses jovens, tem que trabalhar a cabeça desse povo que acha que é na droga que você vai encontrar a felicidade da sua vida, não? Droga! O que foi isso? Desculpa, mas... O que foi isso, Ricardo? Solta pra mim no intervalo. Vamos pro intervalo! Ah, vamos lá. A culpa é de quem? Droga! Eu quero saber quem são os autores dessas vozes. A gente vai pro rápido intervalo, eu vou pegar o Ricardinho agora, daqui a pouco a gente volta. O que é isso? Inclusividade tá de sacanar Ei! Ei! Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida, meu lance Minha segunda opção Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida, meu lance Minha segunda opção Eu te dei amor Pois só deu meu coração E você voou Deixou minha vida sem chão Eu te dei amor Pois só deu meu coração